Atenção passageiros, informamos que esse voo é 100% exclusivo. Você pediu! E a Central Mix abriu as linhas! Dia 25 de maio, o seu lugar é na primeira classe! Aviões exclusivo! Um showsaço do Aviões em feira! Atenção, também a bordo os clones. Se não te pisteu, pra me tratar assim como um farrabo... E o melhor de tudo, a festa é toda open bar! E tem uísque no lounge para a galera! Faça seu check-in na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Jacuípe Veículos! Não perca! Aviões e os clones no show Aviões Exclusivo! Central Mix, 3603-8020!